Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês um mega recebidos de Dona Natura, gente. Olha o tamanho dessa caixa e tá muito, muito, muito pesada. Carol enviou aqui, pra quem não sabe, a Carol é nossa parceira e consultora Natura. O link do espaço dela tá aqui no box de informações, então se você clicar, você é redirecionado automaticamente pro espaço da Natura, que tem muitas e muitas e muitas promoções e nós temos cupons de desconto, eu vou deixar passando pra vocês aqui na tela, que garante pra vocês 10% de desconto no final da sua compra e eu tenho certeza que vocês vão pirar. E também, gente, o Instagram da Carol tá passando aqui na tela pra vocês, lá a Carol posta promoções todos os dias. Todos os dias tem promoção na Natura e a Carol posta primeiro por lá, inclusive cupons que dão mais que 10% de desconto, a Carol disponibiliza lá no Instagram dela, então vão lá acompanhar ela, né? Não paga nada, gente, é de graça e aí você consegue, né, conseguir aí cupons que fazem você pagar mais baratinho nos produtos, tá? Então acompanha a Carol lá no Instagram e bora começar a ver o que tem dentro dessa caixinha aqui, que tá bem recheada, tá? Gente, vieram algumas amostras e eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês. Eu tô com o ventilador ligado, porque tá um calor, quem me acompanha no Instagram viu, que eu estou aqui quase morrendo com esse calor. E aí, se vocês perceberem um barulhinho, né, de vento, cabelo esboaçante, é o ventilador. Bom, primeira amostrinha veio do meu primeiro humor. Eu amo esse perfume, na verdade eu não tenho perfume, eu tenho desodorante corporal. Ai, gente, é a minha paixão. Eu sou, assim, completamente apaixonada. É um cheirinho que me acompanha, ó, há muito e muito tempo, minha mãe usava, eu usava, enfim, então eu amo. Veio uma amostrinha do meu primeiro humor, que é o humor vermelhinho. E veio a amostrinha, gente, dessa linha Lumina pra cabelos. Esse daqui é pra cabelos oleosos. Eu tenho a raiz mega oleosa, inclusive a gente faz uns penteadinhos assim, pra dar uma disfarçada, né? Porque a gente não lava o cabelo todos os dias, não. E aí, eu vou testar. Vem shampoo e condicionador. Eu amo essa linha aqui da Natura, gente. Eu estou cuidando muito, muito, muito do meu cabelo, né? Porque eu passei por um processo de descoloração, fiz aqui um moreno iluminado. Então, estou cuidando bastante. E aí, se tem um shampoo que promete tirar a oleosidade do cabelo sem ressecar, é óbvio que eu vou testar, porque eu não lavo meu cabelo todos os dias. Já contei aqui pra vocês. Então, assim, se você já usou, comenta aqui embaixo. Vem até bastante coisa. Vem 15ml de shampoo e 10ml de condicionador. Diz que é pra controle de oleosidade, tem biotecnologia proteia, cabelo cabeludo. Couro cabeludo oleoso. Vou testar, gente. Estou muito curiosa. Mas, gente, estou muito curiosa. Inclusive, essa caixinha chegou faz um tempo e eu estou aqui louca pra abrir tudo. Porque tem lançamento, sim, senhor, tá? Bom, gente. Então, eu vou falar agora dos hidratantes que vieram. Deixa eu ver. Não, vou falar de um lançamento já. Que eu não me aguento. Bom, vamos lá. Veio, gente. Praticamente todos os produtos deste lançamento. Porque eu estava bem curiosa. Deixa eu ver se eu peguei tudo certo. Gente, eu amo demais. Amo demais. Carol arrasa. Esse daqui é a linha Flor de Maçã. Tá? Da linha Todo Dia, na verdade, com a fragrância Flor de Maçã. Então, temos aqui um hidratante corporal. Deixa eu ver. Ah, esse é do outro. Que veio um refil aqui. Eu achei que fosse desse, mas é do outro. E eu não senti o cheiro. Eu vou sentir aqui junto com vocês. Não é segredo pra ninguém que eu amo essa linha aqui de hidratantes da linha Todo Dia. Porque eles perfumam. Mas, mais do que perfumar, eles hidratam a pele realmente, sabe? A minha pele fica bem macia, bem vissosa, bem gostosa. Então, assim, eu amo. Ai, gente. É um cheirinho bem frutadinho, docinho. Muito gostosinho. E eu sempre falo, gente. Acho que vocês estão cansadas de me ouvir. Essa linha aqui, eu sinto ela com um cheirinho bem cremosinho e de fundo. Como se fosse um leite, sabe? Muito, muito, muito gostoso. Então, vale muito a pena. Se você quer uma hidratação, assim, potente. Essa linha aqui, todo dia, gente, qualquer fragrância. Todos eles hidratam bastante. Eu tenho muitos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo atualizado. De todos os meus hidratantes da linha Todo Dia. Eu tenho muitos e muitos e muitos mesmo. E, sério, a hidratação é, assim, surreal. Em todos eles, independente da fragrância, tá? Então, ela me enviou esse daqui, que é o de flor de maçã. Me enviou... Cadê? O kit de sabonete, gente. A caixinha. Eu amo. Eu sou viciada em ganhar sabonete. Aquelas viciadas em ganhar sabonete. Mas eu amo ganhar sabonete, gente. Não só eu amo, mas o André também, né? Porque ele usa. E esse daqui vem com cinco unidades também da fragrância flor de maçã. Ai, gente. Inclusive, os meus já estavam acabandinho. Carol, muito obrigada por ter renovado o meu estoque. Cinco unidades. Os sabonetes, eles são assim, ó. Eles têm cada um 90 gramas. Então, dura bastante. São redondinhos, assim. Muito perfumados, gente. Uma delícia. São muito perfumados. E eles hidratam. Não ressecam a pele, sabe? Eu sinto que hidrata bastante. Então, amo sabonete da linha da Natura. Amo, gente. Amo sabonete. Então, ela me enviou esse daqui também, do lançamento. E me enviou o Body Splash, gente. Sim, temos Body Splash dessa linha. Flor de maçã. Eu vou testar aqui junto com vocês. Essas embalagens, eu amo. Esse novo frasquinho aqui da embalagem de Splash. Eu amo. Amo borrifar. Tô borrifando aqui na caixinha, porque tem mais perfumes aqui que eu vou testar. Então, se eu colocar na pele, vai ficar aquela confusão em cheiros. Gente, é doce. Mas, ao mesmo tempo, é refrescante. É muito engraçado, né? Eu acho que são ótimos pro calor agora, pro verão aqui na minha cidade. Como eu já comentei pra vocês, tá fazendo muito, muito, muito calor. Então, assim, maravilhoso. Ai, gente. É um cheirinho que não dá pra parar de cheirar. Opa, caiu a caixinha. É um cheirinho que não dá pra parar de cheirar. E eu tô louca pra testar, pra usar durante o dia, né? Como eu falo pra vocês, eu amo o Body Splash, porque eles refrescam, eles acalmam. Ai, gente, eu amo. Amo qualquer cheirinho. Eu vou testar conto pra vocês também. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Diz que é um floral leve. E tem essa proposta mesmo de ser bem leve, bem suave, pra não incomodar ninguém. O corpo traz a combinação das flores de peone rosa, a realção do seu lado delicado. E o fundo revela facetas aveludadas do musk e do sândalo, né? Que são notas aí que trazem esse frescor, né? Essa suavidade. Muito gostosinho. Eu vou testar conto pra vocês. E o outro lançamento que ela me mandou, ela me mandou só o hidratante, que é esse aqui, gente. Manga rosa e água de coco. Ai, gente. Olha essas embalagens. Realmente é pra lembrar o verão, né? Estamos chegando aí na época mais quente do ano e eu já estou sofrendo horrores, porque eu não gosto. Prefiro o inverno. Mas esses cheirinhos aqui dão super, né? Pra gente ficar perfumada. Ai. Pra gente ficar perfumada e não incomodar, não se incomodar. Gente, esse daqui, eu não sinto aquela manga suculenta, bem docinha. Eu sinto o frescor da água de coco e até uma manga um pouco mais azedinha, mais cítrica, sabe? Vou testar também e conto pra vocês. Ai, gente, amei. Amei demais. E aí, desse, ela me enviou o refil. Então, temos aqui, estamos bem abastecidas de hidratantes. Esse refil também é de 400ml. Tem manteiga... Cadê? Manteiga de cacau e óleo de linhaça. Então, pensem na hidratação, minha gente. Amo demais, tá? E aí, é bom, né? Porque aí a gente tem o potinho já do hidratante. Depois a gente compra o refil. O refil. O refil bem mais barato. E aí, é só você substituir, né? Recarregar aqui. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Amo a Natura com essa proposta. E agora, vamos para os perfumes. Bom, gente, ela me enviou um. Que, assim, é de uma linha que eu amo. Mas, que ele foi tirado de linha e volta só algumas vezes. Tanto no catálogo... Não sei se no catálogo ele volta. Mas, no espaço online da Natura, ele volta algumas vezes. Não é sempre que ele tá lá, não. Então, se você quiser, garante. Já corre lá. O link tá aqui embaixo. Coloca o nosso cupom de desconto. Que eu tenho certeza que você vai amar. Que é o Luna Floral. Sim, minha gente. Luna Floral. Eu acho que agora eu tenho todos. Ou não tem? Depois eu preciso ver. Pra poder fazer um vídeo atualizado pra vocês. Mas eu acho que eu tenho todos da linha Luna. E eu tô devendo vários vídeos de algumas linhas da Natura. Vou tentar aí cumprir com essa promessa essa semana. Ai, gente. Esse aqui, eu tô abrindo agora, ó. Eu fiquei numa ansiedade pra abrir. Porque eu amo os perfumes da linha Luna, né? Eles são chipres. E ele tem aquela saída um pouquinho mais azedinha. E depois vem um fundinho mais adoscado. Mais amadeirado. Eu amo. E esse daqui... Não diz quais são as notas. Só diz que é uma fragrância da mulher cheia de vida. Sensual por natureza. De beleza espontânea. Que atrai olhares. E desperta sentimentos que é inesperadamente bela em seu jeito de ser e de viver. Hum. Amo, gente. Eu amo essa linha. Misericórdia. Olha essa embalagem mais gracinha da vida. Um rosinha bem nude. Ai, gente. Apaixonada. Eu sou a louca dos frascos, né? E vamos testar. Vamos testar. Vou borrifar aqui na caixinha também. Ai. É bem isso que eu falei, gente. É um chipre, né? Eu vejo eles como chipres. A linha inteira tem essa saída um pouquinho mais cítrica. E aí o corpo dele é bem floral. Bem floral. Bem floral. Rosas. Um pouquinho adocicadas. Ai, gente. Maravilhoso. E o fundo, né? Mais amadeirado. Característica do chipre. Eu amo. Meu Deus do céu. Já quero testar. Já vai ser o meu perfume da semana aqui. Vai aparecer no vídeo usado da semana. Vai ficar na bandejinha. Porque eu vou testar. E conto tudo pra vocês, né? Inclusive, como eu falei, preciso trazer um vídeo aqui sobre as linhas, né? Que eu tenho completas aqui da Natura. Então, quem sabe a linha Luna não aparece em resenha. E agora, né? Outro perfume que ela me enviou que eu não tinha, não conhecia. É esse daqui, gente. É o Lua. Amei. Amei demais. Aqui diz que é um adocicado moderado. Hum. Os astros prevêem noites incríveis com esta fragrância. A lua chega sedutora e elegante com notas adocicadas que ganham mais força e encanto com o toque amadeirado do sândalo. E a presença marcante das notas florais de frésia e peônia. Vamos abrir e testar. Eu estou louca pra ver este frasco. Louquíssima. Vocês não têm noção da ansiedade que eu fico pra abrir tudo. Mas aí eu guardo pra abrir real. Meu Deus. Pra abrir real aqui junto com vocês. Então a caixinha é roxinha e o frasco é bem diferentão, hein, gente? Bem diferentão. Olha aqui. Pra quem não conhece, eu vou deixar um take aí passando o frasco mais de pertinho pra vocês. Eu acho que vocês conseguem ver mais os detalhes. Se você for a louca dos frascos, como eu sou, você vai se apaixonar. Gente, amei demais. Vamos testar? Diz que é um perfume adocicado. Já espero que tenha um fundo bem amadeirado também. Talvez mais cremosinho. O sândalo em mim, ele fica bem amadeiradinho. É doce. E esse cheiro não é assim estranho. Pode ser que em algum momento da minha vida alguém que eu conheço tenha usado esse perfume. Porque eu acho que ele não é lançamento... Acho não, né? Ele não é lançamento. E já está há um bom tempo aí na linha da Natura. Gente, não é estranho esse cheiro. Meu Deus do céu! Como pode a gente lembrar de cheiros assim? Não é estranho. E é bem docinho. Aqui eu quase não sinto amadeirado. Sim, tem uma notinha amadeirada ali, mas eu acho que na pele vai ressaltar mais. Mas é bem docinho. Bem adocicado. Não é aquele doce gourmandzão, sabe? Tipo balinha, tipo caramelo. Não. Olha a tampa. Que gracinha. Não é esse doce gourmand, mas é um doce bem aconchegante. Aquele doce que eu vejo que pode ser usado em qualquer ocasião. Durante o dia, durante a tarde. É claro que não com muitas borrifadas. Mas eu acho que é um doce que agrada super facilmente, tá? E aí, gente, a Natura tava... Opa, deixei vocês. A Natura tava com essa promoção, que algumas compras acima de não sei qual valor, você ganhava a polpa hidratante pras mãos, né? De castanha, da linha Ecos, castanha. Eu acredito que essa compra que a Carol mandou aqui pra casa, esse daqui tenha sido brinde, tá? Porque eu vi no espaço dela que a partir de compras acima de tal valor, você ganhava. E eu que sou a doida, gente, eu preciso fazer um vídeo atualizado dos meus hidratantes de mão. Que é hidratante pra tudo quanto é cantinho. Principalmente agora que a gente usa bastante álcool em gel, a minha mão tá extremamente ressecada. Mas vocês não têm noção do tanto que minha mão tá ressecada. Então, assim, eu uso muito hidratante pras mãos. E eu mexo com muito papel, né, no meu trabalho. Então, assim, gente, tem hidratante tudo quanto é lugar. Na minha bolsa deve ter uns três ou quatro. E eu amo esses hidratantes da linha Ecos. É assim, esse daqui era um que eu queria muito conhecer. O Ecos Castante, eu tento sentir o cheiro. Porque muita gente fala desse hidratante que é maravilhoso e tá sempre esgotado lá no espaço. Eles hidratam, deixam a mão bem aveludada, bem macia. Mas não fica melequento, pegajoso, sabe aquele negócio que incomoda? Não fica. Passei aqui um pouquinho pra sentir o cheiro. Ai, é um cheiro bem gostosinho, gente. Uma castanha bem refrescante. Nossa, amei. Até com o fundinho mais amadeirado. Amei demais. E, ó, você já sente uma mudança na mão que vocês não fazem ideia. Sério, recomendo super. Então, ganhei também aqui, né? Veio na caixinha o Ecos Castanha. Poupa hidratante pras mãos. E é tudo isso, gente. A caixa que estava recheada. Agora só tem a sacolinha que a Natura manda também, né? Por caso você queira presentear, entregar pra alguém. A Natura sempre manda sacolinhas na caixa. E é isso. Carol, muito, muito obrigada, Carol, nessa parceira. Vale lembrar que o link dela tá aqui no box de informações. E o Instagram dela está passando aí na tela, né? Do vídeo. A todo momento, gente. Vale super a pena vocês acompanharem a Carol lá no Instagram. Que eu tenho certeza que vocês vão amar muito. Vou testar tudo. Conto pra vocês em vídeo. Se você tem algum desses produtos, comenta aqui embaixo. Que eu quero muito saber a sua opinião. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.